Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Dá um sorriso, mano Quando o Pedro eu te vi outro lugar Você, meu bem, até lhe encontrar Mas em você pensando em me deixar Farei o impossível pra te acarar E até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode acertar, contar de outra paz E viver amor, dinheiro porque muito mais Eu morei mais aqui Hey, how are you? How are you? Good, thank you for asking Até com o Rio que eu vou chamar Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu tirarei do céu, meu bem, e o meu amado também Eu tirarei do céu, meu bem, e o meu amado também Música 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 Música